Fotossíntese, peraí, eu vou perguntar para a plantinha, peraí, o planta me responda e qual parte sua você faz a fotossíntese? Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e esse que é um vídeo completamente diferente, nós vamos fazer um reagindo ao vídeo do meu querido amigo, professor Nosden, professor de português, no qual ele se aventura na biologia, respondendo perguntas de biologia. E eu estava assistindo esse vídeo, assisti até a primeira pergunta, quando eu vi a primeira resposta dele eu me matei rindo, parei de ver, falei vou lá gravar um reagindo no qual eu posso comentar as perguntas e principalmente comentar as respostas do professor Nosden, então eu vou ficar bem pequenininho aqui no canto, é um vídeo que não vai ter cortes, é um vídeo que eu estou assistindo junto com você sem ter assistido antes, lembra, eu assisti a primeira pergunta, eu sei qual é, sei qual é a resposta dele e isso que me motivou, mas todas as outras eu não sei quais são as perguntas, tampouco imagino quais, na verdade eu imagino quais são as respostas do professor Nosden, porque ele até com planta ele conversou, então nono, estamos juntão aí, vamos lá, vamos assistir, vou deixar rodando e em alguns momentos eu vou dar pausa aqui para comentar, vamos lá gente. Deixa eu ver o que ela está falando, peraí. Fala pessoas, tudo certo? Que você estou eu de novo aqui, professor Nosden, para mais um vídeo aqui no canal, vídeo pensado com todo carinho e amor para você que está aí do outro lado, estudando para várias disciplinas, especificamente também meu português, obviamente aqui, que faz parte da família do Nuno. Pessoas, hoje, dando sequência àquele monte de vídeo que a gente está fazendo de resolução de exercício, ou melhor, eu sendo provado em todas as disciplinas, já foi português, já foi química e hoje tem mais uma disciplina para você. Bora lá ver qual é? Pessoas, muito bem, olha só, então hoje a gente vai conversar de mais uma disciplina, eu também vou ser testado pelo Igor, daqui a pouquinho já chamo o Igor para participar com a gente aqui, testado por várias perguntas um pouco diferentes e relacionado a um conteúdo específico. Mas antes disso eu quero fazer um pedido para você, se inscreve no canal, faça assim a sua parte, a sua boa ação com a educação no Brasil, é verdade, se inscreve. Ah, e pessoal, além de se inscrever no canal do Professor Nosden, já se inscreve aqui no meu também, deixa aquele like, comenta e vamos continuar assistindo. No canal, deixe seu like e, obviamente, já comece a comentar aqui embaixo quais disciplinas vocês querem ver eu respondendo perguntas aqui, ou tentando responder pelo menos, porque não é que eu vá acertar, né? Mas tentando responder. Eu fiz um desafio agora há pouco aqui, agora há pouco, no outro vídeo, dizendo que se vocês quiserem e comentarem muito aqui embaixo desses vídeos, dessa sequência, eu, quem sabe, posso fazer a prova do Enem. Que tal? Que tal? Quer ver eu fazendo a prova do Enem? Quer ver eu me preparando para essa prova do Enem? Estudando todas as disciplinas para a prova do Enem? Então, deixe seu comentário aqui se você quer isso ou não, e, obviamente, já também, se quiser fazer parte do Clube de Membros, é só clicar e teirar contos exclusivos para vocês. Maravilha? Tamo junto e vamos lá, então. Igão! Pessoal, o Noslen é um grande amigo meu, que a internet me proporcionou, ele também é aqui de Curitiba. Fiz amizade com ele, se eu não me engano, foi em 2017, e graças ao YouTube, ao YouTube Edu, a gente se conheceu e hoje trocamos muitas ideias. Todo respeito aí no Oslen por ti. Não leve a mal, mas vou pegar pesado aqui nas respostas, hein? Vamos lá, vamos seguir. Igor Bom, meu amigo, Igor Bom, chega pra cá, vamos conversar. Você que não conhece o Igor, o Igor participou comigo lá no show do Enem. Se você não assistiu essa série de quatro lives, que foi sensacional, o Igor era a voz da nossa live, a voz do show do Enem. E nesses vídeos ele tá aqui com a gente, fazendo as perguntas e também estudando junto comigo, tentando acertar as disciplinas. Igor, vem pra cá, meu amigo, tudo bem com você? Fala, prof, tô de volta aqui pra continuar testando as suas habilidades em outras matérias. Essa aqui foi uma sugestão até dos comentários do último vídeo. E agora eu quero saber os seus conhecimentos de biologia. Biologia! Pessoas, então olha só, hoje é biologia. Biologia, são dez perguntas, isso, Igor? São dez perguntas, exatamente. Dez perguntas de biologia. Então vamos lá, vamos tentar. E obviamente, né, meus queridos amigos professores de biologia da internet, já me desculpem antecipadamente pelas minhas bolas na trave. Não, não tem, não tem. Isso a gente sempre fala pros estudantes, não tem resposta errada. Na verdade, tem resposta errada, mas a gente tá aqui pra ajudar. Imagina eu respondendo perguntas de português. Mas que barbaridade. Então tamo junto, vamos lá. Vamos lá, então? Igão, vamos pra primeira pergunta e vamos conversar já sobre o que vem pela frente aí na parte de biologia. Bora lá. Direto pra primeira questão aqui, que a pergunta é simples. Verdadeiro ou falso, prof? O cavalo marinho é um mamífero. Verdadeiro ou falso? Olha, cavalo marinho é um mamífero, verdadeiro ou falso? Bom, eu vou pela lógica. Se o cavalo, que não é marinho, é mamífero, esse também vai ser. Essa resposta eu tinha já escutado e foi isso que me motivou a fazer esse vídeo. Olha a lógica do... Desculpa, só tá engraçado. Cavalo marinho, ó, cavalo. Cavalo é mamífero. Cavalo marinho vai ser um mamífero também, né? Que barbaridade. E esse não é, esse é falso. Aí está. Cavalo marinho é um peixe, é um lindo peixe, que inclusive, olha só que curiosidade a gente pode falar sobre o cavalo marinho. Existe o macho e existe a fêmea. É o macho que engravida, é o macho que dá a luz. Isso é uma curiosidade muito interessante. Isso é raríssimo nos seres vivos, mas o cavalo marinho é essa exceção. Agora, eu estava pensando assim, cara, é interessante, né? Porque, às vezes, a gente dá nome a, sei lá, um determinado ser vivo. Você pega aí o peixe-boi. Peixe-boi. Não, ele é peixe ou ele é boi? Ele é mamífero? Na verdade, ele é um mamífero. Só como está na água, peixe-boi. O cavalo marinho, ele tem esse nome popular, não é um nome científico, porque ele lembra um cavalo, mas não necessariamente ele é um mamífero como o cavalo, né? Mas muito bom, Noslen, entendi a lógica. E eu nem sei se o cavalo ou o outro também é mamífero. Eu vou... Porque eu estou pensando aqui... Começamos bem, Bruno. Eu não lembro de ter visto alguma égua dando de mamar, entendeu? Vamos direto para a segunda para a gente... Bom, pessoal, a partir daqui, a partir daqui desse momento, eu não assisti mais nada no vídeo. Então, eu nem imagino quais são as perguntas, tampouco as respostas. Já tento recuperar, Pronto. Qual planta que armazena água em seus caules e consegue sobreviver em solos arenosos? Samambaia, roseira ou cactos? Ah, esse eu acho que, né? Acho que esse dá para garantir o lado aqui, né? Eu vou em cactos. Eu também iria em cactos. Aê, muito bom, Noslen. Gabarito. Vai, vamos deixar a resposta certa e eu vou comentar um pouco sobre os cactos. E é a resposta certa, né? Armazena água em seus caules. Show de bola o cactos, pessoal. É uma planta xerófita. As plantas xerófitas, elas têm adaptação à seca. Imagina só, samambaia e roseira não são adaptados a ambientes secos. Agora, os cactos, sim. Tanto é que elas armazenam água nos caules. E também, o que é muito importante, elas reduzem as suas folhas ou transformam as folhas em espinhos para não perder água. Imagina, você está uma planta que se desenvolve num ambiente com pouca água e com muito sol, muita temperatura alta, ela tem que ter adaptações para suportar esse ambiente. Isso a gente sempre fala na biologia. Quando a gente estuda os biomas, você pega um determinado bioma. Quais são as condições físicas desse bioma? Poxa, é um bioma que não chove, a temperatura é alta, enfim, é muito seco e tudo mais. Então, os seres vivos ali presentes, eles têm que ter adaptações para aguentar essa condição no qual eles estão. O cactos é um grande exemplo. Parabéns, Nonô, já estamos em 50% de acerto. Eu tenho certeza que a partir de agora, você não erra mais nenhuma, né? Vamos lá. Vamos repartar o jogo. Estamos indo um a um, pelo menos, para não passar muita vergonha. Imagina se a gente fica zerado, Igor. Se a gente fica zerado. Zerado, a gente nem subiu o vídeo, próprio. De tanta vergonha que a gente já teve. A gente refazia o vídeo, né? Refaz o vídeo acertando uma ou outra. Show de bola, show de bola. Então, beleza. Bom, essa aí foi uma lógica, né? Cactos, a gente sempre vê aí, tanto nos desenhos animados, né? A gente vê também na parte de filmes, né? Eles lá no meio do deserto e tal, a galera tomando água de dentro do cacto. Então, quer dizer, essa aí estava mais perto de uma realidade, né? E olha que interessante, né? Agora eu falei de lembrar dos filmes, dos desenhos animados. Isso acontece com biologia, mas também acontece com todas as outras disciplinas, né? A gente conseguir identificar as coisas da matéria, do conteúdo, da biologia, da química, da física, da língua portuguesa, no cotidiano. Então é importante as pessoas identificarem isso, enxergarem que tudo que a gente estuda acontece no nosso dia a dia. Pessoal, isso é uma baita dica do professor Nosden e isso se aplica demais em biologia. Principalmente nesse ponto. Se o vestibular ou o Enem te cobra uma questão de biomas, você tem que imaginar como é esse bioma. Logo, você tem que imaginar como são os seres vivos ali. Isso é um grande bizu relacionar com o seu dia a dia, com o dia a dia, de onde aquele ser vivo está vivendo. É, eu só queria fazer esse adendo aí. Vamos lá. Qual o animal que tem a capacidade de mudar a cor da pele para se confundir com o ambiente? É o camaleão, iguana, lagarto ou salamandra? Olha que bonito isso, né? Eu vou dizer uma coisa que salamandra é o nome da empresa do meu amigo Diego, tá? Só pra falar pra vocês aí, salamandra. Mas a resposta não é salamandra não. A resposta é camaleão. Camaleão e camaleão é... Pô, temos que esperar. Pode ter certo da cor. Show de bola. Nosleim, camaleão muda muito de cor, perfeitamente. Não tem... Ó, já tá melhor. Errou a primeira, tá acertando todos. Vai gabaritar, tenho certeza. Mas aqui cabe lembrar que a salamandra nem réptil, é um anfíbio. O camaleão é especialista em mudar de cor. Ele vai passando por um ambiente que tem uma determinada cor, ele vai se camuflando, ele vai mudando a cor de acordo com o ambiente. Vale aqui ressaltar que tanto a iguana quanto alguns lagartos também podem sofrer pequenas variações de cores. Mas quem é especialista mesmo é o camaleão. Parabéns, Nonô. Não tinha como mudar a cor da pele, mas uma que você pode ver no dia a dia. Exato. E olha só que legal. Não sei se você já ouviu essa expressão, ligão. As pessoas falam assim, ah, essa pessoa é muito camaleoa. E aí, olha só. É usando a propriedade do bichinho pra uma pessoa que tem facilidade de se adaptar em vários ambientes, em várias situações. Ó, metáfora, figura de linguagem. Olha a língua portuguesa aí na biologia também, hein? Quarta questão. Como se chama a camada de ar que envolve a Terra? Quatro opções. Oncosfera, litosfera, biosfera ou atmosfera? Veja, que envolve a Terra, eu vou entender que está por fora do planeta, tudo bem? Isso aí, agora eu fiquei na dúvida, hein, ligão. Isso aí é biologia ou é geografia? Bom, eu também. Quando o Noslein já perguntou, eu falei, isso aí é mais até geografia, mas na biologia, quando a gente está estudando ecologia, a gente comenta rapidamente sobre isso, mas é, digamos que até seja mais geografia, mas estamos juntos aí, vamos responder isso aí. Eu vou de atmosfera. Deus te ajudou, Deus te ajudou, Jesus. Eu queria de atmosfera também. E a gente pode responder. Show de bola, Noslein, é a resposta certa, atmosfera. Olha só, biosfera, biosfera é esfera de vida. Então é toda a Terra, tudo que tem na Terra envolve chamado de biosfera. A litosfera é a parte dos continentes, é a parte que tem ali a parte sólida, a superfície em si. E a oncosfera, tchique, barbaridade. Oncosfera, gente, são as larvas da tênia solitária, dos cestodos. É uma larva de verme da solitária que chega a seis metros no nosso intestino do cesticeiro que a gente... Por isso tem que assar a carne, né? O Noslein que adora um churrasquinho que eu sei também. Uma carne de porco mal assada, que tenha lá uma canjiquinha, uma larva da tênia, não coma, por favor. Aquilo lá, essa larva é chamada de oncosfera. Oncosfera, isso é uma curiosidade interessante, porque oncosfera lembra litosfera, né? Mas não tem nada a ver com litosfera, ou biosfera, ou atmosfera. A gente começou errando, mas ó, estamos bem, hein? Bora! Qual parte do fruto do cacau é usada para fazer o chocolate? Casca. Ah, essa é difícil. Essa é difícil. Semente. Ou polpa. Casca não é, senão ia ser muito ruim, o chocolate é muito bom. Eu vou de polpa. Vou de polpa. Eu acho que sempre o que é mais gostosinho é a polpa das coisas, né? Eu ficaria em dúvida entre a semente e a polpa também, mas vamos de polpa e... O que você acha que a gente aconteceu? Acertamos ou não? Errou. Errou. A gente errou pela sua cara. Errou. Errou porque a polpa do chocolate é comestível, só que o chocolate é feito com a semente. E se você comer um chocolate 100%, é extremamente amargo. Por isso que eles colocam açúcar e tudo mais. Mas por incrível que pareça, essa é uma questão bastante difícil, gente. Bastante difícil. Essa tu errou, nos dei, mas eu me solidarizo contigo e sei que é uma questão bem chata, bem difícil. Resposta é semente. A gente errou. É a semente do cacau que é usada para fazer o chocolate próprio. Ah, eu jurava que a semente era para fazer, sei lá, é... Sabe o castanha, que tem castanha de caju, castanha do Pará? Eu achei que era tipo castanha do cacau. Até junho, você só paga três parcelas de R$ 49,00 em qualquer curso. Acesse agora. Olha isso, tá. Estamos vendo propaganda aí para o Noslem. Não tem problema. Foi, de cinco segundos é rapidinho. Em que parte das células vegetais ocorre a fotossíntese? Pessoal, só antes da resposta do Noslem. Em que parte das células vegetais ocorre a fotossíntese? Essa aqui é fácil, todo mundo sabe, tá? Espero que o Noslem não tenha errado. Mas tem uma pegadinha aqui. Tem uma pegadinha, vou comentar no final. Cloroplastos, cromoplastos ou leucoplastos? Fotossíntese. Peraí, eu vou perguntar para a plantinha, peraí. Foplanta, me responda. Em qual parte sua você faz a fotossíntese? Deixa eu ver o que ela está falando, peraí. Cara, esses sussurros da planta são muito graves. Me lembrou Lost. Quem não assistiu Lost, aquela linda série, melhor série de todos os tempos para mim, tem os sussurros que me lembrou muito a voz dessa planta. Cloroplastos, ela me falou. Cloroplastos e acho que não tinha como uma planta não acertar, né? Certíssimo. Só que aqui, o que eu falei sobre essa questão? E aqui tem uma grande pegadinha. Se você ver em alguns livros didáticos, você vai ver que um cloroplasto é um tipo de cromoplasto. Porque cromo, olha só a lógica, cromoplasto, essa segunda alternativa aqui, é um tipo de plasto que possui pigmentos. Por isso vem o nome de cromo. Então, o cloroplasto é um tipo de cromoplasto. Mas em diversas pesquisas já foram analisados que o cloroplasto é uma especialização. Então, ele é um pouco diferente. A resposta certa, sem dúvidas, é o cloroplasto. Mas tem muito pega-ratão aqui. Leucoplasto, gente, também é um tipo de plasto. Você pode riscar aqui porque ele não tem nada a ver com fotossíntese. Mas a grande pegadinha aqui é que muitos estudantes, ao lerem determinados livros, vão ver que um cloroplasto é um tipo de cromoplastos. Mas a resposta mais específica, que não tem erro, aquela famosíssima organela que faz a fotossíntese é o cloroplasto, que surgiu pela teoria da endossimbiose, assim como as mitocôndrias. Lembrando que plantas têm cloroplastos, mas também têm mitocôndrias. Agora, as células animais, as nossas células, têm mitocôndrias, mas não têm cloroplastos. Show de bola, Nuno. Estou muito bem, cara. Está bem. Está certo. High five! Próxima questão aqui. Estão indo bem. Quatro acertos. Vamos para mais um. Sétima questão. Qual é o gás que mais está presente no ar? Oxigênio. Essa aqui também é um pega-ratão. Quem estuda o ciclo, não vou falar o ciclo, já vou falar no final, esperar a resposta do Nozden, mas essa é pega-ratão também. Te ligo. Gás carbônico ou nitrogênio? Aí eu acho que tem pegadinha nessa parada aí, hein? Você fala, ah, não, é óbvio que é tal gás. Ou seja, nitrogênio eu já vou descartar. Gás carbônico e oxigênio. Aí você pensa, beleza, eu sei que eu preciso do oxigênio para respirar, mas eu sei que o gás carbônico é muito produzido por muito lugar, muita coisa. As plantas, nós mesmos, né? Os hidrosteus. Tantos lugares produzem gás carbônico. E aí você fica aí agora. Qual que é mais presente no ar? Só que eu me lembro assim, se não tiver mais oxigênio do que gás carbônico, a gente vai morrer. Cara, tá difícil, velho. Tá difícil. Tá difícil isso aí. Tá, eu vou pular pela lógica da vida. Oxigênio. E o gás mais presente na Terra é o nitrogênio. Olha, gente, isso aqui fica uma grande curiosidade, Nonô. Eu entendi o teu raciocínio, tem toda a lógica. Agora, quase 80% da nossa atmosfera, do ar que tem, quase 80% é nitrogênio. Então, olha que interessante. Bom, gás carbônico, claro, a gente libera. Até as próprias plantas liberam. Ao mesmo tempo que as plantas liberam O2, elas utilizam o O2 e liberam o CO2. O que é mais interessante é que realmente é o gás nitrogênio que tem mais na atmosfera. E aí que vem a grande questão. Nós não conseguimos assimilar pelos pulmões o gás nitrogênio. Nós dependemos de bactérias. E aí a gente tem que estudar o ciclo do nitrogênio. Veja a importância das bactérias. Porque tem gente, nós nem estamos vendo esse vídeo, grava essa informação. Tem gente que fala, eu odeio as bactérias. Por mim não existiriam bactérias no mundo. Se não houvessem as bactérias, nós e diversos outros seres vivos também não existiriam. Porque a grande, mas a super maioria das bactérias são benéficas, fazem bem pra gente. Algumas, obviamente, são patogênicas. Então, gurizada, se a gente for desejar a extinção das bactérias, deseja a extinção das bactérias patogênicas. Das outras não. Pelo amor de Deus. Que você eliminou com um segundo de jogo. Cara, essa é a grande depressão do estudante. É quando ele chega lá, tá fazendo o Enem, tá falando, sei lá, uma prova que é múltipla escolha. Tem A, B, C, D e E. E ele fala, essa com certeza não é. E daí ele risca lá, tipo, aê. Quando vai ver no gabarito, aê que era certa. Essa é a pior depressão e eu sei que tu deve estar sentindo. Não te preocupa. Tamo junto aí. O ar é composto por 78% de gás nitrogênio. E eu nem tô usando o Google pra isso. Mentira, eu tô assim. Então a gente tinha que respirar pra viver nitrogênio. E aí não tinha problema, né? Aí não ia acabar nunca. Galera da biologia, me desculpem, meus amigos professores de biologia e da internet. Me desculpem, me desculpem. Foi mal, foi mal, foi mal. Mas isso aí, Noslen, a gente tanto fala também pros estudantes que é bem complicado. A biologia, vou contar pra vocês aqui. A única constante na biologia é a variável. Então é uma disciplina que parece fácil, mas não é. Porque quando a gente estuda os seres vivos, tudo muda. Os seres vivos evoluem. Então ao longo do tempo eles sofrem modificações. Por isso que sim, biologia não é tão fácil. Temos que estudar. Mal. Qual é o maior mamífero terrestre? Ou seja... Elefante. Essa também não é fácil. Porque assim, a pergunta não tá especificando em altura, em comprimento e em peso. Aí até eu tô na dúvida aqui. Eu vou imaginar que é o maior no, sei lá, no volume. Mas vamos esperar a resposta do Noslen. Rinoceronte, girafa ou hipopótamo. Tem pegadinha aí também. Ó, essa aqui eu ia entrar. Essa aqui eu iria entrar com recurso pra anular. Então vamos anular essa questão aqui. Antes de ver a resposta do Noslen, vamos anular. Porque tinha que ter falado a unidade de medida de, sei lá, de maior. O que é o maior? Maior em peso? Maior em altura? Maior em comprimento? Maior em largura? Mas eu já falei que o maior mamífero presente terrestre é o Noslen. Falando nisso, Noslen, falando em ser grande, em comida. Pô, cara, que saudade de um churrasco. Quando a quarentena, quando essa pandemia desgraçada ia acabar, tinha todo mundo vacinadinho, direitinho. Vou marcar aquele churrasco. Mas que saudade, que saudade. Olha, eu vou de... Eu vou de hipopótamo. Hipopótamo. Só porque a palavra hipopótamo é grande também. É a maior. Hipopótamo é grande. E o hipopótamo é gigante. Mas, assim, falando agora sinceramente, se fosse um animal gigante, comprimento de focinho à cola, eu ia falar, obviamente, a girafa. Mas se for de volume, de peso, de tamanho corporal no geral, é o elefante, sobretudo o elefante africano. Então, temos que anular essa questão, nós, né? Porque ninguém especificou qual o elefante. É o africano mesmo? O africano... Cara, o elefante africano pode ter mais de 3 metros de altura. Cara, 3 metros. Imagina o teto. Imagina, olha agora para a tua casa. Onde é que tu está? Tu olha para cima, assim, tu vê o teto. Aqui na minha casa tem quase 3 metros o teto, aproximadamente. Um elefante pode ter mais do que isso. E pode ter até mais de 6 ou 7 toneladas. O elefante africano. Então, tu imagina o tamanho do bicho. Então, eu falaria que é o elefante. Vamos ver. O maior delas. Hipopótamo. É equivalente ao... Agora, o Nozlen é tão do português, tão da gramática, já está aqui, ó. Hipopótamo, porque a palavra é grande. Acabou. E é isso aí. O tamanho da palavra. É o maior mamífero. E que... Não, é equivalente à resposta correta, porque a resposta correta é elefante. Ah, não. Essa aqui vamos anular. Vamos entrar com recurso. Nozlen já vão entrar com recurso aí para esse vestibular. e a gente vai... Essa aí, tu não vai perder, não. É o maior mamífero de todos. Inclusive, a pegadinha aí seria se ele não estivesse especificando que era terrestre, porque o maior mamífero é a baleia. A maior mamífero se... Aí sim, claro. Você tem lógica. O maior mamífero do mundo é a baleia. Você está falando de mamífero terrestre, você já exclui ela. Beleza. Basicamente, tinha esse... Ó, eu estou dando aula de biologia aqui, gente. É aprendendo biologia com o Igão aqui. Vamos para a nona questão. Penúltima questão. Quais são as três partes fundamentais das células dos animais? Essa a gente aprende no ensino fundamental, Nono. ...animais. Tá. Citoplasma, ectoplasma e núcleo. Membrana, citoplasma e núcleo. Citoplasma, membrana e ectoplasma. Membrana, ectoplasma e núcleo. E aí? Essa é difícil, hein, Pronto? Mas, ó, já dando a dica, tem que ter núcleo. É, isso eu já saquei. Tem que ter núcleo, porque o núcleo é importantíssimo, não tem como fugir do núcleo, né? Então, beleza. Eu vou tentar lembrar das coisas que eu estudei aí há algum tempo. Eu lembro que a membrana era algo importante também da célula. Então, eu vou na membrana, ectoplasma e núcleo. Já coloquei aqui, foi uma boa lógica, prof, mas... Mas... Membrana, citoplasma e núcleo. Tchê, membrana, citoplasma... Uma célula, uma célula eucariótica, tanto uma célula vegetal quanto uma célula animal, ela possui três grandes estruturas vistas... Tá, a gente não vê a membrana, mas, obviamente, tem a delimitação. Mas que são vistas no microscópio. Citoplasma, que é a parte aquosa, onde estão todas as organelas. O núcleo, que também é uma organela gigantesca. Dentro do núcleo tem todo o material genético. E, obviamente, tem que ter uma membrana plasmática. Agora, a resposta do Nozlein, ele errou pelo ectoplasma. Ectoplasma, se pensar em termos biológicos, é a parte mais de fora do citoplasma. A gente pode chamar de ectoplasma. A parte de fora, ectoplasma. Agora, não me é estranho essa palavra para outras aplicações. Eu tenho um Google aqui, enquanto que o Nozlein respondia. Vou mostrar para vocês. Olha só que louco. Ectoplasma. Você está vendo aqui uns troços de espírita, né? Então, olha só. Vou botar aqui. Ectoplasma. É a camada mais externa do citoplasma. E aqui. Substância visível considerada capaz de produzir materialização do espírito. Então, essa é uma questão bem complicada. Membrana, citoplasma e núcleo. Nono, essa aí não era para ir bem na biologia. Mas estamos juntos. Está bom. Não tem problema. A gente aprende sempre. E a resposta é certa. Eu sabia que tinha alguma coisa de plasma, entendeu? Citoplasma e ectoplasma. Me confundiram, velho. Faz parte, cara. Faz parte. Normal. Essa era difícil. Essa eu confesso que era bem difícil. É a última agora, Jairão? É a última e é para recuperar, prof. A gente acertou quatro e errou cinco até agora. Botou uma pressão no ombro aqui agora, hein? E vou botar mais, porque é fácil. Essa é fácil. Começou. Como é chamado o movimento da Terra e dos outros planetas do Sistema Solar em torno do Sol? Translação. Essa também é outra que é a geografia, né? Mas é muito tranquilinho, né? Translação ou rotação é fácil. Mas não é biologia. A gente vai responder aqui com conhecimento anterior. Mas nono, não é RS para meter 50% aí. Ou rotação. Translação. Translação de bate-pronto de cara? E é a translação, correto, né? Rotação é a rotação em torno de si mesmo. Rotação, ó. Exatamente. E, ó, muito bom. Cinco de dez. Você foi muito bem no teste e assim conseguiu assentar uma grande parte das perguntas. Olha, gente, eu tenho até vergonha de falar quanto ao português. Se pegar aquelas regras de gramática, praticar, sei lá o quê, pretérito, imperfeito, complexo, da teoria que é isso aí, eu já ia me enredar todo. Então, noslem, para quem é professor de português acertar 50%, na verdade é mais, porque aquela lá do elefante a gente tem que anular. Então, vamos botar aí que tu acertou 60%, tá ótimo, tá muito bom, parabéns. E vamos finalizar o vídeo aqui para depois eu fazer o comentário final. Ó, ficou ali, né? Ficou ali, né, Igão? É, já vi que biologia precisa estudar mais do que química, não é verdade? Química foi melhor do que biologia. Ah, não, mas química é mais difícil que biologia, isso eu posso garantir. Eu jurava que eu ia melhor em biologia, sabia? Mas acho que sabe o porquê que fui melhor em química? Porque ainda tem uns resquícios lá do meu seminário técnico, do Cefete, que bombo na minha cabeça de vez em quando aqui, e me ajuda. Igão, muito obrigado pela sua participação de novo, obrigado por ter abrilhantado esse nosso vídeo aqui. Espero que você esteja do outro lado, esteja gostando da participação do Igor. Já deixa aqui também o seu comentário dizendo o que você está achando do Igor. Vai, aproveita, dá o seu oi para o Igor. Olha o sorriso dele feliz, ó. Olha que bonitinho, que fofinho. Igão, obrigado, cara, pela sua participação. Até o próximo vídeo, acho que você volta daqui uma semana para a gente conversar mais um pouquinho, certo? Até o próximo vídeo, quero te desafiar de novo. No próximo a gente vai gabaritar, hein, próprio? Se tudo correr certo. Valeu, Igão, obrigado. Até a próxima. Existe um método Muito bom, vamos passar aqui. Tudo de estudos secreto, que está fazendo Enquanto que ele está passando aqui, eu vou comentar para vocês. Então, gente, deixa eu, deixa eu, vamos finalizar aqui o vídeo do professor Noslen, deixa eu colocar aqui. Tá gostando desses vídeos diferentões? Eu resolvendo disciplinas de outras matérias, ou melhor, conteúdos de outras disciplinas? Tá curtindo? Sim, não, mais ou menos? Então já aproveita. Pô, deixa eu falar aqui, pessoal, se está assistindo até aqui, já temos aí meia hora de vídeo, não tem problema. Porque é um reagindo, então o vídeo duplica do tamanho. Mas eu quero dar os parabéns ao professor Noslen, um grande amigo, que a internet me proporcionou. E hoje nós temos um convívio muito direto aí, infelizmente, a pandemia não nos permite nos encontrar aqui em Curitiba para fazer aquele churrasco e tomar aquele mate bem amargo. Inclusive, o professor Noslen adora chimarrão amargo. Você pode ir lá no Instagram dele, pode ir no YouTube dele, lançar um comentário e falar, Professor, de uma escala de 0 a 10, quanto você gosta de chimarrão? Certamente vai beirar os 10 ali. E essa ideia do professor Noslen, de também responder outras perguntas, de trocar ideias com outras matérias, é muito importante. Então quero aqui parabenizar o super canal do professor Noslen, o seu Instagram, as suas redes sociais, é português de extrema qualidade e um respeito total que eu tenho por ele, que é o maior canal de educação, somando todas as matérias, dividindo todas as matérias. É o professor Noslen, professor de português. E eu tenho uma grande honra de ser amigo, de ser parceiro dele nessa grande jornada do YouTube Educação. Então vamos assistir o finalzinho para finalizar aqui. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com a galera, manda, obviamente, para o teu grupo da escola, para a galera assistir e também desafiar seus amigos na escola, porque não, manda no grupo, no WhatsApp, essa coisa é toda bonitona. E tamo junto, espero que você esteja gostando também. E se quiser, obviamente, já aproveita e deixa aqui embaixo quais outras disciplinas você gostaria de ver eu resolvendo questões aqui. Eu quero, Noslen agora, nem sei se tu, acho que não. Eu normalmente acompanho teus vídeos, mas eu não vi ainda, posso ter errado, posso ter pulado esse, mas eu gostaria de ver tu respondendo um de matemática, matemática pura, assim, ó. Bah, quero só ver. E aí tu vai ter que responder essa com um quadro no fundo, vai ter que levar um quadro branco aí, ou um quadro verde e lançar a equaçãozinha lá, tem que responder. Essa é complicada, mas quero ver. Tamo junto, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu! Fui! Valeu, então, professor Noslen. Tamo juntão aí, muito legal ver o teu vídeo, falar de biologia, sempre muito gostoso. Pra quem não sabe, a gente tem um vídeo, eu e o professor Noslen aqui no meu canal, falando sobre linguagem, sobre a importância dela, pra vida, né, pra vida. Porque a biologia e o português, na verdade, gente, o português, ele se relaciona com todas as outras. Ele é a grande, é o que junta todas as matérias. Então, pensa comigo, assim, eu, quando eu era menor, eu me lembro que tava no ensino médio, eu sempre assim, ó, claro, sempre fui muito bom interpretar textos, sempre fui muito bom mesmo, tirava ótimas notas. Mas quando caia na parte de gramática, ai, pô, eu não ia tão bem e tal, enfim. E eu acabei o ensino médio, notas boas, tudo bem, mas eu falava, cara, mas pra que se aprofundar tanto em português? Hoje eu tenho um conceito tão diferente disso e vejo que quanto mais português, quanto mais regras, maior é a capacidade que a gente tem de expressar aquele sentimento ou aquela linguagem, aquela comunicação que a gente precisa. E uma das coisas que me fez refletir muito sobre isso é o filme A Chegada. Se você não assistiu o filme A Chegada, assista. Ele trata sobre a linguagem e ele é baseado em alguns livros também. Eu fiquei apaixonado e hoje, quanto mais a gente consegue se aprofundar na língua portuguesa, que é uma língua extremamente viva, como o Nosden disse no vídeo que eu publiquei com ele aqui no canal, cara, fantástico. E aí vale também lembrar, por exemplo, o latim. Hoje nós descrevemos espécies com base no latim. Então são palavras que a gente chama de latinizadas, porque é uma língua que não vai mais sofrer mutações. Mutações, aquela já está na biologia, modificações. Sobre tudo isso, eu e o professor Nosden falamos nesse outro vídeo também que está no meu canal. O vídeo ficou longo, mas eu acho que foi bem interessante. É a primeira vez que eu faço um reagindo aqui no canal, então eu estou me acostumando aqui com as ferramentas. E se você assistiu até o final aqui, comenta. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Faça sugestões de outros vídeos diferentes que você gostaria de ver por aqui. E estamos em um tango, um grande beijo, um grande abraço e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau, gente!